A Coalizão Parlamentar pela Educação realizou o oitavo webinar da série especial de palestras com especialistas. Na pauta do encontro, os desafios e as possíveis soluções para a educação em 2021. O deputado Felipe Rigoni, que também é coordenador da Comissão Externa de Avaliação do MEC, lembrou das dificuldades impostas pela pandemia à educação. Rigoni destacou que as escolas foram as primeiras a fechar e devem ser as últimas a reabrir, o que aumenta ainda mais as dificuldades para 2021. A gente sabe que muitos alunos não conseguiram ter acesso à educação por falta de internet, por falta de equipamento. Muitos professores não tinham conhecimento, não tinham sido treinados para dar aulas de forma remota e conseguir passar o aprendizado para o aluno da maneira correta. A gente, infelizmente, sente que as desigualdades educacionais estão aumentando, um período de muita dificuldade, sustenção de aulas e, sem dúvida alguma, a realidade do ensino híbrido haverá de ser perseguida por todos nós. O ensino híbrido é a combinação das atividades presenciais e remotas. Mas, para a Lucimara Cavalcante, fundadora da Associação Internacional Maile Sara Kali, o ensino híbrido, ou totalmente remoto, esbarra em outro desafio da educação brasileira, a exclusão digital. Pelos números do IBGE, o Brasil tinha 211 milhões de habitantes em 2020. E um trabalho do Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelou um contingente de 101 milhões de internautas. Ou seja, mais da metade da população do país não está conectada. E a maioria de quem está online usa como equipamento de acesso à internet o telefone celular. 83% são usuários de internet com 16 anos ou mais. O celular tem sido o principal dispositivo utilizado para acompanhar atividades de ensino remoto. Acessam a rede exclusivamente pelo celular, pelo telefone celular, 74% de famílias com rendimentos entre 1 a 4 salário mínimo. Ainda este mês, a Coalizão Parlamentar pela Educação vai entregar aos candidatos à presidência da Câmara um documento com compromissos para a área. E ter a certeza que, independente de como caminha a eleição para a presidência da Câmara, o presidente eleito tem um compromisso com a educação, com prazos e projetos que devem ser aprovados em cada semestre de sua gestão. Obrigado.